Fala, cambada! Beleza? Olha eu aqui, Travess. Acabou, galera. Acabou essa série de vídeos sobre jogos, os jogos marcaram a minha vida e... Pelo que eu vi, isso não interessa a ninguém, porque foi a série que eu menos tive visualizações no meu canal. Então, bom, acabou. Era só mais uma questão pra poder descontrair mesmo, que, bom, foi o pedido do Thiago Abreu, eu resolvi fazer. Deu pra ver que, assim, eu não gosto de jogos de esporte, futebol, essas coisas, não sei, não me atrai. Eu gostava mais de jogos no estilo de luta e... principalmente da Capcom, mas hoje em dia eu gosto mais da parte tecnológica, como no vídeo do Mega Man, que eu mencionei que eles colocaram um chip gráfico dentro do cartucho, como se fosse uma placa de vídeo. Eu gosto dessa parte também da questão do desenvolvimento, ou da parte histórica, o enredo pra poder contar a história do jogo, que foi no caso como de Assassin's Creed. Bom, então é isso. Agora vamos retomar a parte de Linus, que eu já estou preparando novas sessões pra ele, assuntos que eu vi pessoal comentando, essas coisas. E eu estou preparando também um vídeo com o Jonathan, sobre o Debian, tá? Tem um pessoal que pediu, o Jonathan me chamou pra poder participar. Estamos preparando algo legal aí, beleza? E teve um comentário também do Caio, que eu resolvi compartilhar com vocês, uma parte que ele falou que eu acho interessante. Como eu falei que eu gosto da parte de desenvolvimento, da mecânica. Então, eu resolvi comentar isso. Ele falou que os jogos 2D, por exemplo, não devem desaparecer. E ele falou, pode me chamar de velho e chato. Na verdade, velho e chato, não. Eu acho interessante, porque assim, é realmente algo que eu acho que não deve morrer. A jogabilidade 2D. Exemplos disso, por exemplo, são os jogos do Street Fighter. Que mesmo na versão 4, na versão Street Fighter vs Tekken, ou Street Fighter 5, eles são jogos 3D, mas com a jogabilidade 2D. Ou então também teve um Super Street Fighter... Eu não me lembro o nome. Turbo, Remix, uma coisa assim. Que foi uma empresa do Canadá que fez. Eles pegaram o Super Street Fighter do Fliperama e remodelaram somente os traços. Eles fizeram todo o design de novo do jogo. Ele é totalmente 2D, mas com efeitos de luzes, melhoria no áudio. E eu gostei muito desse jogo. Outros dois jogos, por exemplo, seriam Assassin's Creed. Teve uma versão de móvel, né? Como se fosse um Game Boy. Que é exatamente do Edson Auditorio, da Firenze. Mas que ele é 2D e meio. Quer dizer, ele é o jogo todo 2D, mas alguns objetos, alguns elementos são 3D. Teve um que saiu agora também recentemente, que conta até a história do Nikolai Orlov. Que ele é todo na jogabilidade 2D. O jogo é todo 3D, mas a jogabilidade é 2D. Você vai movimentando daqui pra cá. Você é um movimento profundo. Giro, cenário. Não. Você é totalmente em movimento. É na horizontal. Então, bom. Eu acho que jogos 2D não devem morrer. Tem que se continuar o 3D, mas também tem que ter o 2D. Ele tem o momento de usar cada um dos dois tipos de modalidade. Finalizando, eu gostaria de desafiar algumas pessoas também pra elas dizerem quais os jogos que elas mais gostaram. Que mais marcaram a vida delas. O meu Thiago Abreu, do canal Cartucho 94. É que ele já me desafiou. Não pode, né? Caraca. Não, beleza. Mas eu gostaria de desafiar o Thiago Milbauer, do canal Contro-T. O Peterson, do blog YouBunters. O Flávio, do canal Flávio Dicas. O Wagner Rock, do canal Wagner Rock. E até um amigo de trabalho mesmo, que ele é muito gamer. O Marco Antônio. E por último, eu gostaria de desafiar você a dizer quais os jogos que marcaram a sua vida. Beleza? Então é isso. Um abraço. E falou. Vamos voltar pra Linux agora aí. Pra rebê. E partiu. E partiu.